A segunda-feira é de paralisação em Porto Alegre. Os servidores municipais anteciparam a greve para acompanhar a votação do projeto de lei que propõe, entre outras alterações, mudanças no regime de trabalho, nas gratificações e acréscimos e a evolução dos salários. Os municipários estão concentrados nos portões da Câmara de Vereadores. O PL, que tramita em regime de urgência, deve ir à votação no início da tarde. É necessário que ele venha à votação. É como eu digo, votem sim ou votem não, mas decidam a vida da cidade porque está tudo parado. Nesse momento a Câmara está inclusive parada, nós estamos atendendo só esse projeto e não é uma coisa fácil porque envolve a vida dos servidores, a gente sabe disso. A proposta tem cerca de 18 emendas. A expectativa é de que a sessão seja longa. A mobilização dos servidores deve seguir até o resultado. No dia de hoje nós vamos ficar aqui o dia todo conversando com os vereadores, pressionando os vereadores para que votem contra esse projeto, que é um projeto que ataca não só a cidade, não só os servidores, mas como a cidade de Porto Alegre, porque somos nós servidores que executamos as políticas públicas lá na ponta. De acordo com a presidência, será permitida a entrada de 230 pessoas para acompanhar a votação em plenário, sem a necessidade de senhas como vinha sendo organizado em sessões anteriores. Em nota, a prefeitura diz que o projeto seguiu todos os trâmites para ir à votação e que a paralisação é ilegítima. O executivo anunciou também que vai cortar o ponto de quem não for ao trabalho. O executivo anunciou também que vai ficar aqui no dia todo conversando.